Quero mandar um abraço ao Sr. Coronel Telhada, digno deputado estadual, em sinal de agradecimento por ter instituído, através da Lei 16.661 de 2018, o Dia Estadual do Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, comemorado anualmente em 11 de outubro, aniversário da nossa gloriosa cavalaria. Eu fiz essa lei justamente para homenagear a nossa cavalaria, nossa arma ligeira, uma tropa de elite da Polícia Militar, que deve ser todo ano lembrada e ter um dia assim no calendário estadual. Um grato reconhecimento à nossa unidade centenária, que já está há 127 anos prestando serviços à população e ao povo de São Paulo. Cavalaria, você pode confiar. Cavalaria, você pode confiar.